A hora que você quiser Vai chamar o SUV pra vir ali? Chama o SUV aí também Chama o SUV já Nossa, mas eu Quero só vir De lado é melhor Tá ali ó, tem que ser de lado Aí ó, quero só vir Quero só vir A hora que você quiser Ah não Que disso, já achei isso cara Dói véi, deve estar verde Caralho Esse moleque é escroto cara